MÚSICA Pra cura dos problemas da cidade Qualquer amor que venha desse vagabundo e pouco Coração atrapalhada Pobre o vento e o deliz De outro coração fechado Amor é pra quem ama Amor, matéria-prima A chama, o som, a soma, o tema Amor é pra quem ama Amor é pra quem ama Amor que não desce É terra e terra e plenitude Amor é pra quem ama Amor é pra quem ama Amor é pra quem ama Amor é pra quem ama